O Nintendo Switch tem quase 7 anos de vida, e ao longo desses quase 7 anos de história, de sucesso, de bater vários recordes de venda, inclusive recordes de venda dos seus jogos exclusivos, ele acumulou muitos games exclusivos bons. Eu inclusive já fiz a parte 1 desse vídeo de 11 jogos exclusivos obrigatórios do Nintendo Switch. Porém, o que choveu de comentário dizendo que eu esqueci o jogo X e o jogo Y, fez com que eu gravasse esse segundo vídeo aqui pra vocês com alguns jogos que eu não citei no primeiro vídeo, mas que sim, também são muito bons e que também são considerados como basicamente obrigatórios por muitos donos de Nintendo Switch. Vambora, vem comigo que essa lista tá muito porreta. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, assiste o vídeo e se você curtiu o conteúdo do canal, lembra de se inscrever, tá bom? Eu sou o Leo Gaglioli e seja bem-vindo a mais um vídeo do Nerd Nintendista. Bora! Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero dar aquela dica pra vocês que eu dou sempre. Vocês querem comprar Nintendo mais barato? Entra no site nintendobarato.com.br porque esse site mostra tudo quanto é oferta que tá rolando no universo Nintendo. Então, se você quer comprar um micro SD pro seu Nintendo Switch, uma case, você quer comprar os próprios Switches, Joy-Cons, tudo quanto for produto físico que vocês pensarem, então fica de olho no site, porque de hora em hora eles atualizam o site mostrando onde que estão as melhores promoções e sempre em lojas de confiança. Por falar em confiança, se vocês querem comprar gift cards e produtos digitais da Nintendo com cashback e várias formas de pagamento diferentes, acesse aí o reidoscones.com.br. Nesse site vocês não vão encontrar apenas produtos da Nintendo, sabe? Mas vocês também vão encontrar aí de Play Store, App Store, Playstation, Xbox e qualquer gema que você pensar, de qualquer jogo aí que tá em alta no momento, vocês vão encontrar no reidoscones.com.br. E o nome é reidoscones, não é à toa. Galera, dêem sempre uma olhadinha aqui nos sites que ajudam o canal, tá? Os links estão na descrição do vídeo. Infelizmente, muita gente não jogou Wii U e muita gente acabou não conhecendo Super Mario 3D World. E no meio de um monte de jogo do Mario lançado para o Nintendo Switch, pode ser que você não tenha jogado esse jogo também, mas ele merece demais. Quem jogou Super Mario 3D Land no Nintendo 3DS, que também é um dos meus jogos favoritos da vida, sabe como é que esse jogo é muito original e diferente, tanto dos jogos da série 2D de Mario, quanto dos jogos 3D. E aí no Wii U, eles lançaram Super Mario 3D World, que era baseado no Super Mario 3D Land do Nintendo 3DS. Esse jogo, ele recebeu um porte para o Nintendo Switch com várias melhorias. Tanto no framerate, que agora o jogo é um jogo muito mais fluido, rodando a 60 FPS, e também com um modo adicional chamado Bowser's Fury. Esse é um modo que você basicamente tem uma historinha ali, de acabar com a poluição, que vira aquele Mario gatinho gigante, né? Pra ter aquelas lutas gigantes com Bowser e tal. Tem o Bowser Jr. na história. Cara, é bem maneiro. A gente fica andando pela água ali, com o dinossaurinho, que a gente já joga com ele no modo normal do Super Mario 3D World. E ele é um jogo que dá pra quatro pessoas. É um jogo muito divertido. A gente joga aí com a Peach, com o Luigi, com o Mario, com o Toad. Durante as fases, tem também aqueles desafios do Captain Toad, que depois acabou virando um outro jogo próprio da Nintendo, que poderia até entrar aqui nas menções honrosas, também como um jogo que merecia entrar como um obrigatório exclusivo, por conta da proposta diferente dele. Principalmente esse negócio de puzzle. E além de tudo isso, ele tem uma jogabilidade que, mesmo quem nunca jogou nenhum jogo 3D antes, vai pegar facilmente, sabe? É um jogo cooperativo, é um jogo gostoso pra você jogar pra mais de uma pessoa. E aí todo mundo fica usando aquela roupinha de gatinho, subindo pelas paredes, sabe? É muito maneiro. Dá pra ficar acumulando os power-ups do cantinho ali embaixo. Então, caso você perca um power-up, você consegue puxar um power-up que você guardou, caso você tenha pego mais de um, né? Trocar os power-ups, você pode estar usando ali a florzinha de fogo. Aí você fala, não, nessa fase aqui é melhor usar o Mario Gatinho. E além de poder escalar com o Mario Gatinho, tem várias partes no cenário que você precisa do Mario Gatinho pra desbloquear algumas ferramentas, engrenagens, assim, que mudam o level design do jogo. Resumindo, gente, um jogo lindo, um multiplayer muito bom. Cara, rodando ainda melhor do que no Wii U, com um modo adicional que é o Bowser's Fury, que também é muito gostoso. Ou seja, esse aqui não dá nem pra discutir que é obrigatório no Nintendo Switch. Se você jogar ele single-player, ele já é maravilhoso. Com os amigos, então, eu posso dizer pra vocês que ele é quase que inesquecível. Esse jogo é... delicinha. Donkey Kong Country e Tropical Freeze é outro jogo maravilhoso que eu tenho certeza que tem muita gente que conhece, mas não jogou. Donkey Kong Country e Tropical Freeze é outro jogo maravilhoso que eu tenho certeza que tem muita gente que conhece, mas não jogou. O jogo também roda a 60 FPS com uma resolução de 1080p, que é o máximo que o Nintendo Switch consegue entregar. E ele tem um modo novo também, que é o Funk Mode. Todo jogo de Donkey Kong Country, desde o primeiro, lá no Super Nintendo, ele é facinho no começo e depois, ó, pauleira pra você resolver o final do jogo. Então, muita gente ficava nessa, comprava um jogo de Donkey Kong, principalmente da linha Donkey Kong Country, chegava a um ponto do jogo que falava Caraca, cara, não tô conseguindo fechar. E aí, a Nintendo trouxe o Funk Mode, que fez com que esse jogo super colorido, com gráficos bem caprichados, bem bonito, pudesse ser jogado por pessoas de qualquer idade, né? Porque é um modo mais fácil, com o Funk ali, tudo fica mais tranquilo, ele pode usar a prancha dele pra desviar de alguns negócios. Então, jogar no modo Funk Mode é aquele modo, assim, que você joga mais tranquilo, mais de boa. Esse modo somou muito. Principalmente quando a gente vai jogar no multiplayer, porque a gente pode jogar com Donkey Kong, com o Crank Kong, né? Que é o macacão rabugento ali, e também com o Funk Kong. E nesse game, a gente pode ficar com ou o Diddy ou a Dixie nas costas, e eles têm habilidade diferente, e todos os personagens também têm habilidade diferente. Ele não tem os Kremlins, que são super pedidos, o retorno aí desses inimigos no jogo, porém, ele tem muitas trilhas do jogo que foram feitas pelo David Wise, que trabalhou aí nos jogos originais de Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 1 e 2. Então, agora, o jogo, além de contar com melhorias de jogabilidade, tem o David Wise também, com várias trilhas maneiras. O jogo, ele é aquele jogo de pílulas, igual a gente joga no Donkey Kong Country, né? Você joga uma fasezinha, depois você joga outra, depois você joga outra, e aí vai ficando mais difícil, e fala, não, vou dar uma respirada, depois eu volto a jogar. As fases têm um level designer insano de maneiro. Várias coisas legais durante os cenários, né? Tem aquela mecânica de aproximar e afastar, da gente jogar num plano à frente no jogo, também num plano normal. Muitos pontos secretos ali, lugares que você tem que futucar mesmo pra achar uns coletáveis. São muitos coletáveis no game também, e os chefes aqui, cara, são muito massa. Você tem que ter uma estratégia muito boa pra derrotar os chefes em alguns pontos. Não é aquele chefe, basicamente, você tem que pular na cabeça dele e pronto. Cada chefe vai usar uma mecânica diferente do jogo, fazendo com que o game fique ainda mais interessante e divertido. Então, principalmente se você não jogou Donkey Kong Country Tropical Freeze no Wii U, cara, esse aqui é um jogo novo pra você, um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Eu também considero ele como um jogo obrigatório do Nintendo Switch. Muita gente ficou magoada comigo porque na primeira parte desse vídeo aqui, de jogos obrigatórios, não tinha Pokémon. E um dos motivos de eu não ter colocado é porque quase todo jogo de Pokémon que foi lançado pro Nintendo Switch tem um asteriscozinho, né? Que as pessoas falam, bom, esse jogo é bom, mas tem esses problemas aqui, aqui, aqui. E tem o Pokémon Legend of Zarkers. E esse aqui, esse aqui vale a pena, sim, colocar ele como um dos jogos obrigatórios do Nintendo Switch. Principalmente porque se você é que nem eu, que sonhou, desde um molequinho jogando jogos de Pokémon Game Boy ali no mundo, onde você podia interagir com os Pokémon, botando-se pra fora das Pokébola e tal, tipo, com uma jogabilidade que você tá sempre junto com o Pokémon, né? Em Pokémon Legend of Zarkers a gente leva dano com os Pokémon também. Isso é muito maneiro. Boa parte da magia desse jogo tá na gameplay inovadora dele, né? Primeiro que é o primeiro jogo, assim, que a gente tem um ambiente 3D. Ele não é totalmente mundo aberto. Ele tem grandes áreas pra serem exploradas ali, bem no estilo Monster Hunter. Inclusive, ele tem várias coisas, várias mecânicas que também vieram no Monster Hunter. Ele também tem ali aqueles estilos de luta, né? Você pode escolher o estilo na hora de lutar, ágil ou forte e tal. Tem essas coisinhas, assim, que migraram muito do Monster Hunter e sim. Mas o que a gente se importa, assim, o que a gente mais gosta, são os elementos de Pokémon que foram renovados. Principalmente como você tá andando, assim, no mapa e você vê os Pokémon, assim, no matinho. O jogo, ele é todo baseado numa direção artística que é a puxada do Sumie, que é uma arte japonesa. Então, o fato do jogo não ter esses gráficos, assim, mega maravilhosos, eles são muito bem escondidos, assim, pelo Sumie, que acaba deixando o jogo bonito, parecendo uma pintura em muitos momentos. E isso eu acho que é um dos pontos positivos do jogo. Ele não é extremamente fluido, só que o jogo todo funciona, né? O jogo, ele tem várias montarias também, ali a gente tem vários Pokémon que a gente pega e usa de montaria. Então, é muito maneiro, cara, a gente poder tá correndo em cima do Pokémon, assim, nas matas, chegar em cima de uma montanha e sair voando em cima do Pokémon, sabe? Usar um Pokémon pra usar no lugar do Surf, sabe? Ficar explorando as partes de água. Cara, esse jogo tem uma história maneira. É uma história que conta o passado de uma antiga Sinô. Tudo nele é mega interessante pra você jogar single player. Eu acho que a única parte ruim desse jogo é que você só joga ele single player. Porém, ele tem tanta coisa maneira. Tem uma única cidade, mas nessa cidade também tem tudo pra você fazer. Você pode craftar Pokébola, inclusive, que é uma das coisas mais maneiras do jogo. Pode estar andando, assim, pelo matinho, ver os Pokémon no matinho, tacar Pokébola e capturar, sem precisar batalhar com Pokémon. Em muitos momentos, a gente só quer completar Pokédex, ou pegar vários Pokémon diferentes pra ver qual é o que tem o melhor status ali pra gente usar. Então, assim, no geral, eu acho que esse é um dos jogos de Pokémon mais interessantes e que trouxe a maior inovação na franquia. Por isso, eu acho que ele é também obrigatório pro Nintendo Switch. Legendas por TIAGO ANDERSON E, óbvio, vamos falar de um jogo aqui que é indiscutível e obrigatório do Nintendo Switch, que é o queridíssimo Zelda Tears of the Kingdom. Tô até pegando uma aguinha aqui pra beber na minha caneca especial, ó. Dá gosto de falar de Zelda Tears of the Kingdom, que ele é um patrimônio nintendista, um dos jogos mais impressionantes de todos os tempos. Se Zelda Breath of the Wild já deixava a gente de cabelo em pé, sabe? Recebeu uma das maiores notas de todos os tempos, aclamadíssimo pelos críticos e também pelos jogadores, Zelda Tears of the Kingdom trouxe o inacreditável para o Nintendo Switch. O jogo, além de ter um mundo na superfície ali, tem três grandes áreas pra explorar, incluindo agora também o subterrâneo e o mundo dos céus. E uma das coisas mais inacreditáveis desse jogo é quando a gente pula de uma ilha celeste e desce que nem um loucão, mano, e vai atravessando a superfície, entra num buraco que te leva pro subterrâneo e o jogo vai até lá embaixo sem loading, sem travamento. No hardware do Nintendo Switch, que tem apenas 3 GB de RAM pra processar os jogos, e um processador obsoleto de 2016, que é totalmente mobile. Como que a Nintendo fez isso? Isso é bruxaria da Nintendo. Além de ter várias melhorias na gameplay e acertar várias coisas que não eram perfeitas no primeiro jogo, inclui muita coisa nova, muitas possibilidades ali, por exemplo, da gente ficar combinando vários elementos com as nossas flashes e também usar a mecânica de fuse pra poder fundir coisas do cenário com a arma, né? Já agora a gente pode, por exemplo, fundir um rubi com uma espada, e a espada solta fogo, derrotar um inimigo muito forte, e pegar uma parte desse inimigo e fundir com a espada, pra espada ficar ainda mais poderosa. Cara, muita coisa legal nesse jogo, dá pra gente ficar fundindo ali uns skatezinho com o nosso escudo, e aí ficar brincando de Charlie Brown ali, de Tony Hawk Pro Skater pelos cenários. Ou seja, além de ter muito mais coisa pra gente se distrair, o jogo tem uma história muito melhorada, que é contada em capítulos, e cada uma dessas cinemáticas são extremamente mais caprichadas e de estremecer. Essa história, ela tá muito boa, ela mexe em muita coisa na raiz do game, reconta muita coisa que a gente achava que era de uma forma na lore, mas que agora tá sendo totalmente reinventada de uma forma louvável. E o melhor de tudo, trouxe o maior suporte à criatividade do ser humano em um jogo digital que já vem na minha vida. Agora a gente, além de poder usar essas mecânicas de recall, mecânica de iSend, mecânica de Ultra Hand, a gente também pode ter várias ideias malucas e combinar tudo isso do jogo com essa montagem de elementos. Tem várias ferramentas que a gente pode usar pra fazer carro, navio, máquina voadora, uns bichos gigantes ficam um batendo no outro, máquina pra poder ficar explorando os coitados dos Korok. A criatividade em Zelda Tears of the Kingdom é basicamente sem limite. Vários desenvolvedores de outras empresas study party estão até hoje sem entender como é que as mecânicas da física de Tears of the Kingdom foram desenvolvidas. O jogo é extremamente impressionante e lógico, gente, obrigatório, com certeza, no seu Nintendo Switch. Link. Link. Um game que acabou passando desapercebido no meio de tantos jogos hack and slash da Platino Games foi Astral Chain. Eu sei, muita gente já deve ter colocado esse jogo no carrinho e falado assim, ah, eu vou comprar quando ele aparecer naquelas promoções raras da Nintendo e nunca deu a chance a ele. Eu posso falar que eu era um desses até pouco tempo. Astral Chain é um jogo desenvolvido pela Platino com parceria com a Nintendo, uma parceria que já rinde muitos jogos bons, né? Desde aí Wonderful One-on-One, Bayonetta, Star Fox Zero, também a empresa que trouxe Nier Automata para o Nintendo Switch. Só de falar tudo isso, vocês já veem que Astral Chain merece ser visto com bons olhos. Basicamente, um dos jogos mais frenéticos do Nintendo Switch, um hack slash que tem várias mecânicas inovadoras, coisa nova. O combate é muito bom, inclusive o diretor de combate de Astral Chain é o mesmo de Nier Automata. Vocês estão vendo como é que o jogo é mega premiado e caprichado? Astral Chain também tem um dos melhores visuais do console, cheio de jogos de luzes, efeitos, assim, visuais bem maneiros. Ele tem uma pegada de anime, assim, mas que ao mesmo tempo que os personagens têm uma proporção, assim, de jogo realístico. Então ele mistura muito bem esses elementos visuais e, cara, é gostoso de ver, assim, as batalhas com um monte de coisa, luzes explodindo para tudo quanto é lado, com umas cores bem neon, fazendo uma pegada, assim, bem futurística mesmo. E uma das coisas mais maneiras do Astral Chain é justamente essa corrente, né, essa corrente astral que serve principalmente para a gente controlar umas criaturas chamadas Legions. Esses Legions são várias criaturas que lutam ao nosso lado ali, a gente pode dar vários combos com elas e tudo, e essas criaturas, elas vão desde criaturas que são baseadas em robôs, espadas, até animais, assim. A gameplay fica muito mais irada controlando essas criaturas e brigando e saindo pancada para tudo quanto é lado e luz e efeito. Cara, isso tudo é muito prazeroso nesse jogo. Também tem uma árvore de habilidades, né, então conforme a gente vai lutando com esses Legions, a gente pode também alternar livremente entre os Legions que a gente vai obtendo durante o jogo e também tem uma árvore de habilidade que a gente vai upando ali para conseguir várias habilidades novas e aí o jogo vai ficando cada vez mais maneiro. Também dá para usar esses Legions fora da batalha, nos 20%, 30% do jogo mais ou menos em que a gente tem que explorar, andar para alguns lugares, subir algumas plataformas, então também é importante conseguir essas habilidades e controlar esses Legions para poder explorar o restante do jogo. Então, se você gosta de hack and slash, se você gosta de anime, se você gosta de jogos com pegada futurística e também com uma ótima trilha sonora, caramba, a trilha sonora de Astral Chain também é muito maneira, com certeza, esse jogo também vai ser para você um obrigatório do Nintendo Switch. O próximo jogo dessa lista aqui por muitas pessoas pode até não ser considerado como obrigatório, mas eu garanto que provavelmente é a falta de dar uma chance melhor para ele e é um dos jogos que mais merece uma chance no Nintendo Switch, eu estou falando de Pikmin 4. Reposicionamento da SS Beagle concluído. Excelente, tudo pronto para começar a missão. Vamos procurar o tesouro. Tá. Vamos catar, vamos rodar aqui. Quê? O que é isso aqui, mano? Vem lá. É o GBA de cara, é o GBSP. É o GBSP de cara, mano. Talvez, não é possível que não seja um tesouro. Veja só como brilha. O quarto jogo da série Pikmin, que é um jogo também que foi criado, desenvolvido imaginado pelo criador de Zelda Mario Donkey Kong, o nosso gênio Shigeru Miyamoto. É um jogo que mistura um pouquinho de estratégia em tempo real com RPG e com jogo de plataforma e que sim, era muito confuso nos primeiros jogos da série da gente conseguir jogar principalmente, porque os jogos surgiram no GameCube e eu sei que muita gente não teve nem GameCube, nem Wii, nem Wii U e acabou não dando a chance que esse jogo merecia. mas agora, no Nintendo Switch, no quarto jogo, além do game estar trazendo várias melhorias e simplificando muita coisa pra gente, ele também está trazendo uma história bem maneira e o jogo está totalmente em português do Brasil. Então, agora a gente tem um Pikmin mais fácil de jogar, todo em português do Brasil e que também tem uma demo de 3 horas na eShop do Nintendo Switch. Então, você pode baixar o jogo lá, a demo, jogar pra caramba as 3 horas de jogo e falar não, eu gostei, eu vou comprar e vou continuar daqui depois que eu comprar o jogo. Ou você pode deixar pra lá e falar ah, Pikmin não é nada obrigatório não, o Leo estava contando o Loró está lá no vídeo. Puxou o Pikmin. Ah, que bonitinho, mano. Pikmin vermelho, obrigado, nem você traduzir esse jogo. Traduz tudo pra gente, por favor, cara. Como que é gostoso jogar Pikmin em português, cacetada. Ah, acho que pode ser um Pikmin. De acordo com o diário de bordo do Capitão Olimar, os Pikmin são criaturas cordiais e prestativas. Tem agora o cachorrinho que, nossa, é a fofura do jogo, todo mundo tá falando do cachorrinho que é o salvacão que vai junto com a nossa equipe ali de resgate, a gente precisa resgatar o Olimar, né, nesse planeta e aí a nossa equipe acaba também se perdendo dentro do planeta onde eles foram pra buscar o Olimar. E a gente precisa explorar esse planeta conhecendo aí os Pikmin, né. Se você não jogou nenhum outro jogo de Pikmin, você pode começar do quarto jogo porque ele já meio que recapitula tudo que aconteceu nos outros três pra você poder jogar o quarto ali sem peso na consciência e isso é muito bom. E ele também é o melhor título de entrada porque além de estar em português do Brasil, um português muito bem localizado que inclusive leva a sério vários trocadilhos assim, brincadeiras, a gente consegue entender bem. É um jogo fácil de jogar. Nunca foi tão fácil controlar os Pikmin e entender as diferentes habilidades dos Pikmin e também o salvacão, né, poder usar o cachorrinho junto com os Pikmin e tudo. Gente, o jogo tá muito tranquilo, bem divertido de jogar, bem intuitivo, como é bom poder jogar um jogo do Pikmin em português. Dona Nintendo, faz o favor de traduzir todos esses jogos aí, pô, é o mínimo que a gente merece, né? Pra mim, do jeito que veio esse Pikmin com o idioma em português do Brasil bem localizado, ele também merece entrar na lista de jogos exclusivos obrigatórios do Nintendo Switch. do Nintendo Switch. Quem me acompanha aqui no canal sabe como que eu gosto de jogos de RPG tático e eu sei que jogos de RPG nem sempre são pra todo mundo. Muita gente não gosta de jogos de RPG, principalmente porque não gosta. Às vezes o RPG é de turno, né? Tem pouca ação, pouca gameplay, aí a pessoa às vezes fica com sono e acaba não jogando um RPG. Então se você é desse time, mas ao mesmo tempo você gosta de uma história maneira, né? Você se interessa por um pouco desse universo de fantasia, jogar um RPG tático pode te inserir muito bem nesse universo de RPG e a partir daí você começar a conhecer um novo gênero de jogos. E se você já é fã de jogos de RPG, provavelmente você também já deve conhecer algum jogo de RPG tático. E sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos de RPG táticos de todos os tempos é Fire Emblem Engage. A Nintendo conseguiu trazer um jogo mega caprichado. A gente já pode dizer que ele está no fim da vida do Switch, né? Porque ele foi lançado no começo desse ano. É um ótimo RPG tático de entrada porque ele é bem mais simplificado quando a gente fala de gameplay do que o seu antecessor que era o Fire Emblem Three Houses e ele é mais focado na gameplay mesmo ali, sabe? O combate de Fire Emblem pra quem nunca jogou é bem simples. Tem um mapa, você vai controlando seus bonequinhos no mapa ali, bem parecido com um jogo de estratégia. E apenas na hora do combate que tem uma ceninha, mas essa ceninha tem muito mais a ver com uma ceninha de animação mesmo, você não controla nada durante essas ceninhas. Então a gameplay é mais você saber posicionar os seus personagens, cada um com habilidade, com uma classe diferente. Tem alguns ataques especiais também, dependendo da arma que você vai usar, se você usa um espado, se você usa uma lança, se você usa um machado, se você está usando uma classe que você está em cima de um Pegasus, não um cavalo voador, e você tem fraqueza contra um arqueiro, uma arma dando um adicional em cima da outra. Então ele é muito mais sobre essa pegada de estratégia. Assim, a história dele não é aquela história maravilhosa, mas ela é uma história que é uma história de Fire Emblem. Pra mim, deve jogar muito bem na história ali do Rei Dragão e tal. Tipo, gente, olha só, pra mim, ela tem uma história mais do que suficiente pra render horas e horas de diversão. Tem várias outras coisas que você pode fazer fora da batalha. Depois que a gente termina a batalha, a gente pode explorar o mapa, falar com os NPCs pra pegar alguns itens. E também tem uma lobby toda inteira ali, onde você pode ter até animal, criar uns animaizinhos, tem umas lojinhas, tem uns pontos que você pode falar com os NPCs. E o mais maneiro do Engage é que ele basicamente traz de volta os principais personagens da franquia toda. Então, se você jogou qualquer outro jogo de Fire Emblem da história, você vai adorar esse jogo aqui também, porque ele tem os heróis ali, eles aparecem pra ajudar a gente e também pra fundir, se fundir com a gente criando um novo personagem loucão. Então, você pode pegar um herói dos primeiros Fire Emblem de Super Nintendo, de Game Boy, de 3DS e fundir com um dos seus heróis ali dentro desse sistema do Engage e aí criar um novo herói, mano, com várias habilidades e maneiras no melhor estilo fusão do Dragon Ball, né? Isso ficou muito maneiro. Então, ao mesmo tempo que ele é bom como um ótimo RPG de entrar, para a série para quem nunca jogou um Fire Emblem antes, ele também é maravilhoso para a galera que já jogou os outros Fire Emblem e também trouxe muito, né? Dessa diversidade de personagens que o Fire Emblem Hero lá no telefone e celular trouxe também. Basicamente, obrigatório. Se você joga Metroidvania das antigas, provavelmente você jogou o Metroidzão mesmo, Super Metroid de Super Nintendo, um dos melhores jogos desse estilo que já foi inventado até hoje. O jogo que acabou criando junto com o Castlevania o gênero Metroidvania, digamos assim. Só que o Metroid é só Metroid mesmo. Quem jogou Metroid sabe que ele tem muito mais elemento de plataforma do que de RPG. Depois tem um remake muito bom no 3DS, né? Com o Metroid são os Returns, agora a gente tem o Metroid Dread que usou toda a experiência que o estúdio teve no primeiro jogo no 3DS para trazer um jogo maravilhoso de Metroid mega desafiador no Nintendo Switch. falando dos visuais, o jogo é até bem bonito, mas muitos cenários no jogo são um pouco genéricos, ele merecia um pouco mais de cores, porém, isso não vai incomodar muito, sabe? Ele tem uma temática maneira, uma direção de arte maneira, uma sonoridade maravilhosa que te coloca dentro daquela atmosfera ali de Metroid, sabe? De tipo, tá num lugar isolado da galáxia. O level design dele tá muito bom, a gameplay, caraca, tem vários elementos maneiros que foram adicionados, né? A gente tem que ficar fugindo em boa parte ali dos inimigos, a gente também usa mecânica de parry, a progressão é muito boa e também é bem tranquilo de entender. Conforme a gente vai pegando novas habilidades, a gente vai acessando novas áreas no jogo, que é mega comum, tem vários pontos de salvamento inteligente também, é muito mais difícil de se perder no game do que nos anteriores, eu acho que os mapas não são tão confusos assim, ele tem muitos adicionais de qualidade de vida, mas continua sendo um jogo muito difícil. Porém, eu conheço várias pessoas que na insistência de morre e volta, morre e volta, acaba pegando o jeito do jogo e consegue completar o Metroid. É muito gostoso e satisfatório quando você consegue zerar o jogo e aí depois que você zera a primeira vez você fica tranquilo pra zerar o restante. Eu como um grande fã de Super Metroid desde a época lá de Super Nintendo adoro os jogos da série, também acho que esse aqui é obrigatório no Nintendo Switch. Super Metroid Super Metroid Super Metroid E já que a gente falou de um jogo que é relativamente difícil e você joga sozinho, vamos pra um jogo facinho aqui que você pode jogar com a sua família, você pode jogar com seus amigos, você pode jogar com criança, você pode jogar com idoso, você pode jogar sozinho. New Super Mario Bros. U. Ele é basicamente o mesmo jogo do Nintendo Wii U, só que ele tem uma diferença aqui, né? Aqui tem uma coroazinha que a gente pode pegar e transforma a Toadette na Peach. Inclusive, foi por conta dessa coroa que surgiu um dos maiores memes da internet e a Nintendo pode até me cancelar por causa disso que foi a Bowsette. Isso aí já... É melhor nem falar da Bowsette, não. Vamos continuar com o jogo. New Super Mario Bros. U. é um jogo de plataforma em 2D. Então, se fica um pouco difícil pra algumas pessoas jogarem o Super Mario 3D World, porque ele realmente é todo 3D, assim, vai usar várias plataformas pelo mapa, às vezes fica confuso, jogar um jogo em rolagem lateral ali, 2D, é muito mais tranquilo, principalmente pra crianças. É bem mais fácil de entender também. É um jogo mais facilitado e ele é o jogo que traz a fórmula clássica do New Super Mario Bros. A gente pode dizer que ele, sim, é o último. Acredito que agora que tá vindo o Super Mario Bros. Wonder, a gente não vai ter mais nenhum jogo da série New. Porém, ele continua sendo um jogo maravilhoso nessa versão do Nintendo Switch, principalmente pra você jogar pros seus amigos, é um jogo light, é um jogo divertido, as fases são maneiras, a jogabilidade é muito maneira, tem muita coisa, muito power-up legal nesse jogo. Ele acaba, sim, sendo obrigatório, principalmente quando você reúne uma galera pra jogar. Você fala, ah, vamos jogar um joguinho aqui pra um monte de gente jogar. Ah, tem o Mario Kart, tem o Mario Party, ah, mas não tem o Mario? Tem. Esse é o melhor Mario pra você jogar em galera atualmente no Nintendo Switch, na minha opinião, porque ele é mais simples, assim, de divertido, você só liga, brinca ali, passa tempo, então pra mim, sim, ele é obrigatório numa coleção do Nintendo Switch. Se você jogou Zelda Link's Awakening no seu Game Boy ou no seu Game Boy Color, você consegue ver como que esse remake do Nintendo Switch tá extremamente caprichado. O jogo tem gráficos, assim, com os visuais muito bonitos, cara, o jogo é muito bonito mesmo. Quase tudo nesse jogo é agradável aos olhos, ele tem lindos visuais, os personagens são mega fofos, cara, os NPCzinhos ali, e tudo tá muito maneiro nesse jogo. Ele é um jogo da série Zelda que é bem fora da caixinha, né? Ele tem até vários personagens da série Mario que aparecem por ali. Alguns momentos do jogo você joga em modo de plataforma e, no geral, você joga com aquela câmera do alto controlando o personagem, igual nos jogos de GBA, de Super Nintendo e de Game Boy. Inclusive, ele é meio que uma continuação direta de Zelda Link to the Past e de Super Nintendo. Nessa aventura, a gente joga o mesmo Link, só que depois que ele já fez tudo que tinha pra fazer naquela raiar ali, ele decide que agora ele vai explorar os mares, entra meio que numa canoa improvisada e aí tem uma tempestade e no meio dessa tempestade ele vai parar na ilha de Corrolinte. Nessa ilha tem um ovo gigante em cima de uma montanha que ele acaba ficando encubido ali, então o Link tem que despertar essa criatura dentro desse ovo gigante. Eu não vou dar muito spoiler, é uma história assim bem maneirinha, mas tranquila também, bem divertida da gente ir acompanhando, resolvendo e entendendo mais sobre o mistério da ilha de Corrolinte. A jogabilidade é basicamente a mesma do jogo em 2D, não tem muita diferença assim, né? Ele tem gráficos novos assim, algumas adições bem simples, mas no geral a gente sente que a gente tá jogando o jogo antigo mesmo, né? É óbvio que a jogabilidade é muito menos engessada, tipo, cara, a forma como a gente corta o matinho ali, briga com as criaturas, ela é basicamente igual no Game Boy. Só que tá tudo muito bonito, com sons muito bons, inclusive trilhas sonoras que foram refeitas da original. Tinham trilhas sonoras antigamente lá no Game Boy que eram bem simplesinhas e que agora ganharam uma faixa, assim, impressionante, que você fala, caraca, cara, fizeram milagre até nas trilhas sonoras do jogo. Também é obrigatório, principalmente se você curte Zelda e se você também gosta de jogos 2D. E pra fechar nossa lista aqui, vamos falar de um jogo que não é um remake, mas é um remaster tão bem feito que merece entrar nessa lista. Se você nunca jogou um jogo da série Metroid Prime, você pode começar sem medo por Metroid Prime Remastered. O jogo já era uma sensação lá no GameCube quando ele foi criado. Agora, essa versão de Nintendo Switch, além de ser muito boa, caiu no gosto da galera. Como Metroid Prime envelheceu bem. Eles fizeram vários ajustes nos controles, então agora a gente pode jogar com controles atuais, tá bem divertido, pode jogar de várias formas diferentes. Os gráficos são lindos, cara, as texturas foram todas refeitas, tá tudo visualmente muito bonito, porque tem momentos que a gente tá jogando e não diz que isso é um jogo que foi lançado lá atrás pro GameCube. Ele parece um jogo de Nintendo Switch. Metroid Prime 4 traz uma imersão muito boa pra gente. Muita gente acha que é um jogo de FPS, mas não. É um jogo de aventura em 3D. Ele é basicamente um Metroid igual o Metroid 2D, só que 3D. A gente controla a Samus ali, né, com aquela visão de primeira pessoa, mas tem todos os elementos da série original. Você transformar em Morph Ball com a bolinha ali, todas as outras habilidades, usar míssil pra destruir algum tipo de porta. Inclusive, a sensação que dá é exatamente essa. Você acaba de jogar um jogo de Metroid 2D e parte pro Metroid Prime, é muito gostoso ver essa conversão de mundo e ainda se sentir dentro do universo de Metroid. Um dos melhores jogos de GameCube, um dos melhores jogos já feitos até hoje e também, mesmo sendo um remaster, na minha opinião, um dos jogos que merece ser considerado obrigatório no Nintendo Switch. principalmente porque além de ser um exclusivo, né, os exclusivos da Nintendo são tudo com preço caro, eu sei, galera comenta aqui, reclama, a gente é triste, isso acontece, mas esse jogo ele veio 20 dólares mais barato, né, então em vez de custar 60 dólares, que é 300 reais, ele custa 40 dólares, que é 200, então deu uma reduzidinha, continua caro, mas um pouco mais acessível, então isso também ajuda a gente a jogar. Não deixem de jogar Metroid Prime, cara, se tu jogou no GameCube, vai valer a pena jogar no Switch de novo e se você nunca jogou, caraca, tu vai se apaixonar por essa versão, que joguinho delicioso. Olha só os pingos batendo no visor da Samus, olha isso. Ó, vou olhar pra cima, ó. Ó, ó, caraca, gente, olha que massa. Olha só a água escorrendo pelo canhão, batendo nos dedos da Samus, ó, e batendo no vidro. Isso aqui é muito lindo, cara. Esses detalhes nesse jogo deixa a gente animado pra caramba na gameplay. Olha só. Você já olha pra chuva e você já vê que, tipo, cara, foi muito bem feito, ó. Debaixo da água. Ó os peixinhos, mano, ó. Nem Zelda Breath of the Wild tem isso, ó. Joguinho formoso. Jogo bonito. Jogo bem feito. Comenta aqui pra mim no vídeo o que vocês acharam dessa seleção de jogos obrigatórios do Nintendo Switch. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards no fim do vídeo pra vocês também. E também na descrição do vídeo. Deixa o seu like aí se você curtiu, se é novo por aqui, se inscreve no canal. Foi muito maneiro fazer mais essa lista com vocês aí. Obrigado por assistir. Sayonara, bye bye. Até a próxima. Valeu! Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se você não deixar o like nesse vídeo, você faz parte da turma do Copa. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Eu acho isso absurdo. Eu quero inscrição. E aí o Legenda Adriana Zanotto